Oi, meu é o Matheus, sou do sétimo ano, sou do sétimo ano e meu trabalho sobre a semana da divulgação científica-tecnológica era da Volkswagen na evolução dos carros deles, só que eu mudei de tema porque eu não tinha conseguido muita fonte de pesquisa, aí eu mudei para a tecnologia que acompanha a realidade virtual, aí já preparei um slide aqui. Realidade virtual. A realidade virtual, como o nome já indica, é um ambiente virtual no qual o usuário pode inserir como se estivesse mesmo ali, mas tudo não passa de um sistema computacional, a tecnologia induz efeitos visuais e sonomas, permitindo total imersão, só no ambiente simulado virtualmente, o usuário pode interagir ou não com ou não, com o que ver ao seu redor, dependendo das possibilidades do sistema utilizado. O que é isso? sistema utilizado. A realidade virtual ela funciona meio assim de computador, tipo você põe no computador, você projeta sua imagem, coloca no computador ou no celular e vai proteger tanto onde você coloca com óculos especial. Essa tecnologia tem a realidade virtual que começou com as fotos, pode ser também usada em filmes e outros ambientes tridimensionais gerados no computador, como é o caso dos games, mas a tecnologia usada pela realidade virtual não para por aí. Além de criar essas ilusões para o cérebro, os óculos mais modernos permitem que o cenário interaja com o movimento da cabeça do usuário, computador. Ou seja, nos games eles usaram muito esse método no computador. Se o seu óculos for mais atual, ou seja, mais atualizado, você pode se movimentar bastante, parece que você está dentro real do jogo, mas na verdade não é só uma simulação com óculos. Assim, diferente dos óculos 3D do cinema, a visão é completamente sobreposta, o que faz com a imagem não permaneça estática em um ponto, mas acompanha completamente em qualquer movimentação do usuário, que pode ter uma visão completa do ambiente no qual está virtualmente inserindo. Como vocês podem ver aqui na imagem, está no computador, o computador está inserindo o óculos, e do óculos a pessoa conectou na TV para mostrar para vocês tudo que ela está vendo na TV. É mais ou menos assim que o óculos da dificuldade funciona. Finalizando a definição de virtual, qual está a próxima realidade? O que temos? A tendência de conhecer como pessoal. O termo realidade virtual significa essencialmente quase a realidade. Isso poderia, é claro, significar algo, mas sempre se refere a um tipo particular de emulação da realidade. Como assim emulação? Emulação é tipo simulação, mas na simulação você faz tudo daquele jeito certinho. Emulação você pode fazer de um jeito que você acha, entendeu? É mais ou menos isso que a realidade virtual entrega para você, diferente dos filmes. E os filmes, mais ou menos, você pode fazer o quê? Você pode simplesmente fingir que está digitando, mas na realidade virtual você pode digitar, andar de bicicleta, essas coisas. E por fim, aqui não tem algumas imagens só para vocês verem como que é a realidade virtual. pessoal, tem de jogos, tem um monte de plataformas, tem computador, console e também os que vêm com celular. E fim. Espero que tenham gostado, soma do sétimo ano. Fiquem com Deus e tchau!